E aí jovens firmeza, começando aqui mais um Skyrim, a saga de J.Spawn, eu sou o J.Spawn e vamos que vamos para mais uma aventura No último capítulo eu falei que ia fazer duas coisas nesses capítulos Primeiramente eu ia fazer um kit de Conjurador Ilusionista para upar as duas magias que faltam para eu upar Para eu fazer as quests lá no colégio de Winterhubult, que é basicamente Conjuração e Restauração As duas magias que faltam para mim, vou completar em ser um completo mago, mestre mago do jogo Eu peguei alguns itens aqui, bem aleatórios, não vou falar por causa que esse kit vai ser bem inútil Vai servir só para passar de level, eu acho que não tem uma situação que eu use essas skills Nunca gostei dela, talvez até acaba descobrindo que elas são boas, mas se eu acabar pegando as skills mais fortes e tudo mais Mas eu nunca usei muitas skills de Conjuração, nem skill de... Não quero saber de onde sai essa luz E nem skill de Ilusão, nunca fui um fã de nenhuma das duas Eu tenho aqui uma alma negra, estrela negra, eu tenho o suficiente para criar o que eu quiser aqui Em termos de gema, né Eu vou ver o que eu consigo melhorar Eu tenho alguns itens aqui que eu peguei, como eu falei, bem aleatório É... só o... o anel e o... O anel e... Colar, cadê o colar? De ouro de diamante que eu peguei, que são realmente... eu uso eles quando vou criar um kit Mas de resto... nada demais É... eu vou até fazer um teste Fortalecer, alteração não, fortalecer... ilusão E fortalecer... caramba, é bem forte, hein É... ilusão e restauração Certo? Nome do kit E... ilusionista... curandeiro Colar Maravilha Maravilha Nesse capítulo eu ainda vou... testar esse kit, né É... ilusão primeiro Depois... restauração É difícil você treinar Porque você precisa perder vida Agora ilusão é só ter um alvo É... eu tava esquecendo... gema Isso Vai estar gema pra caramba, mas... vai ser um kit que eu vou guardar Obviamente I... ilu... ilusionista... curandeiro Eu tenho que lembrar de escrever certinho É... anel Tá... eu vou dar uma salvada aqui Eu costumo fazer umas merda com isso Quando eu tô fazendo os kits Não sei de onde tá saindo essa luz Mas beleza É... eu vou usar uma bota de vampiro e uma armadura de vampiro Porque... não sei, não consigo encontrar outra coisa melhor Vou usar a estrela negra aqui É... vou ver se... na verdade eu vou checar se esses itens eles comportam essa melhoria, né Talvez não comporte Destruição... se ele funciona com destruição, funciona com restauração e ilusão É... um kit bem bizarro, tá Eu só preciso de 4 itens E como eu preciso de 4 itens, provavelmente... dois dos itens que eu peguei não vai ser usado É... ilusionista... curandeiro... armadura... eu coloco armadura? Vamos só colocar armadura? Armadura? Peitoral? É... eu acho que ficou um nome muito grande, hein Vou colocar armor Meio estranho colocar o... com uma parte do peito sendo armadura porque o corpo inteiro é armadura, né No fim das contas... ou roupo... sei lá Vou fabricar com esse nome mesmo Pra mim o que importa mais é o primeiro nome, não o segundo E se eu precisar fazer outro eu faço, não tem problema E como é um kit também que eu vou descartar Eu nem pensei muito nesse nome É um nome muito grande É... vamos lá Vamos ver a próxima parte que eu vou precisar A bota, vamos ver se é a bota que eu vou conseguir usar Eu acho que a bota não A bota eu só consigo colocar coisas relacionadas com resistência Furto, furtividade Eu ainda vou fazer um kit do furtivo, tá É... que é a arma de uma arma... do ladrão, na verdade Mas eu preciso pegar umas roupas, um kit do ladrão É uma roupa que eu vou usar, realmente, né Não vai ser um kit bem aleatório que nem esse aqui Não é que não é aleatório, eles têm um objetivo E ele vai ser um... é um kit bom, é um kit roubado Só que não é um kit... que realmente eu usarei Usarei só pra passar de level É... bota não, né Então... pode ser a luva ou um elmo Um desses dois deve ter Ah, é a luva Uh... não, não é a luva O elmo, talvez Conjuração Ilusão Ilusão Rastoração É esse aí Maravilha, ainda tem bastante pedras pra evoluir Você vai precisar farmar mais algumas pra montar mais um kit E com o kit, os meus kits verdadeiros O de ladrão, eu não acho que eu não vou evoluir ele Porque eu vou pegar uma roupa de ladrão E vou melhorar ela e vai ser a roupa de ladrão que eu vou usar Pode ser da Sociedade da Sombra Da Irmandade da Sombra Do kit dos ladrões mesmo Não sei Talvez até mude e tal Mas... Meu kit de ladrão vai ser o mesmo Dificilmente eu vou mudar Agora os outros kits, meus kits da mão destruidora e tal Eu vou refazê-lo em algum momento Não sei quando Uma alma... mudar o nome É... É... Ilusionista... Curaneiro É um... Maravilha Vocês viram que vai ser um kit bem... Visualmente bem Vai ser tipo uma combinação de alguma roupa que eu esteja usando Tem umas coisas que eu vou ter que jogar fora, mas... Basicamente esse é o kit Tá? Aí combinaram com o meu resto do kit Ah! Não ficou ruim, vai! Ficou bom, ué! Só que essa roupa do vampiro junto com as manoplas ali deu um bug Porque até ficou bom, mas é um bug visual E as botas também Não encaixaram muito bem as combinações dos dois, né? Mas... No fim das contas Não tá feio Eu não tô achando feio Sinceramente Eu acho que tá até melhor do que o meu kit normal de roupa, né? Mas... Armadura cristal É... Agora vamos testar, né? Depois que eu treinar um pouquinho de ilusão Deixa eu ver qual que dá pra treinar Qual que é o meu que é de nível mais alto? Frenzes Faz com que criaturas e pessoas até nível 14 Ataquem qualquer coisa próxima durante 60 segundos Só que é bem triste você colocar isso em uma cidade, né? Tem dois de perito Realgrupar Alvos não fugirão durante 60 segundos E aumentarão um pouco de vigor Posso usar esse aqui Esse aqui eu acho que é... É bom que esse kit aqui eu posso usar até em pessoas normais Eu acho que não afeta Acho que ninguém vai começar a atacar por conta disso Vamo ver Tô upando todo mundo basicamente Não sei se eu vou upar Porque isso aqui é ilusão Eu não sei se ele... Eu evoluo ele assim Como... Eu acho que não é só acertar num alvo Eu acho que esse alvo vai ter que entrar em luta Acho que não é tão simples quanto... Ó... Tô... Tô faltando um pouco pra passar Vamo ver se é só Ah, passou Agora vamos ver Se na mesma pessoa adianta Ou tem que ser pessoas que não tenham feitiço Apareceu uma... Aí, ó... Consigo upar na cidade isso aqui Então não vai ser tão difícil de upar É... Quando eu chegar no level 60 mais ou menos Puta, tá de noite de novo, cara Toda vez tá de noite Quando eu chegar mais ou menos no level 60 Eu vou lá em Winter Hood Pegar as magias melhores Mas esse capítulo não vai tá focado em isso, tá? Eu vou melhorar só um pouco porque vai demorar Isso aqui não upa tão rápido quanto conjuração E eu vou ter que pegar magias mais fortes pra usar Posso upar nas pessoas Ó... Ele aqui, ele resiste Acho que porque ele tá encantado ele resiste a esse porco Cretinho Não sei se acerta em mim isso aí também Que é uma magia que dá... Tem área Tá em Terms Ninguém reclama quando usa essa magia Vou aproveitar que esses dois tão juntos Essa aqui é uma magia boa Pô... Porque ela deixa as pessoas mais fortes Ó... Eu pulo mais rápido se eu acertar mais gente Quando eu chegar no 60 eu acho que eu libero outras magias A de restauração ainda vai demorar Ah... Essa aqui também vai demorar pra eu opar Mas eu vou ter que pegar... Pegar magias novas, né? A minha melhor é essa e o medo Essa aqui deixa... Ela faz com que as pessoas... Ó... O alvo não... Não fuja e aumenta o vigor dela Agora... É pra incentivar a pessoa a lutar, né? Basicamente E agora o outro de ilusão Tão forte que eu tenho É frenese Faz as pessoas atacarem as pessoas em volta É meio bom pra fazer uma guerra Ó... Eu não sei se ela me atacou por causa que eu joguei a magia Ou porque funcionou a minha, entendeu? É porque essa é uma magia... É, o jogo não gostou de usar essa magia Bom... Voltei aqui Creio eu que voltei Que o... O jogo que ainda está gravando Continuar upando, né? Contra magia Porque não deu muito certo com essa aqui É... Vamos lá, ilusão Clarividência Quando eu tiver todas as magias E for upar ela Transformar essa magia numa... Esse tipo de magia numa magia lendária, né? Aí eu acho que vai ser mais fácil de upar Porque eu vou estar com as magias melhores e tal Eu nem sei como as magias melhores Mas eu creio que eu... Que sejam magias nesse mesmo nível De coragem De... De... Coisa do tipo assim Mas em larga escala Agora essa... Essa reagrupar eu acho que é a melhor Atualmente que eu tenho pra... Upar Ó... Tem uma equipar... Mas é novata Essa nível novata e aprendiz Não vai upar nem ferrando Bom, vou upar com... Até os 60 Mas eu tenho que upar pelo menos duas pessoas Não tem nenhum lugar que tem muita gente junto Vou ter que ir... Atirando em... Aproveitar que a Jard está do lado da mulher ali Talvez eu não precise nem acertar ninguém, cara Não sei Fiquei com uma impressão que foi o mais rápido Quando tinha mais pessoas perto Ah... Aqui tem bastante gente Seria uma proposta bem mais rápida Quatro... Ó... Põe quatro... Mas dá pra upar bem Eu vou upar até um... Como eu quero ver as outras magias ainda Eu vou... Eu não vou upar tudo só com essa Provavelmente as outras são bem mais rápidos de upar São as magias que eu não uso Né... Se você for pensar Eu vou usar uma magia pra encorajar Um... Um... Sei lá... Um aliado Ou eu vou ficar jogando isso aqui na Jard Pra encorajar ela numa luta Dá... Dá... Mas eu não acho... Como eu tô no modo lendário Não ajuda tanto Vamos dizer assim E eu nunca ia upar usando os meus normais Sem usar meu... Meu... Meu kit aqui do... Curandeiro e Lusianista Eu vou upar até o 70 Eu acho que já vai aparecer magia nova pra mim comprar Todas as pessoas já... Opa... Bem rápido Uma coisa que eu ia fazer é que eu ia me livrar do... Desse meu... Meu escravo lagarto É... Eu vou fazer isso aqui no fim do capítulo É... Tem mais pessoas juntas Vai mais rápido É... Tem mais pessoas juntas Vai mais rápido Um pouquinho mais ajuda mesmo É... É... Esses kits que eu consigo fazer E como eu sempre estou acumulando gemas Então eu sempre consigo fazer esses kits É... E também né Eu sou um cantador nível mestre né Sou mestre... Cantador É... Eu vou lá pro colégio Interrold Pegar as coisas Mas antes disso eu vou me livrar Do... Do binjar Vou deixar o próximo capítulo Pra eu continuar... Pra eu upar de verdade né Esse capítulo foi mais pra... Mostrar meu kitzinho É o kit visualmente feio Mas ele é totalmente... Útil Bem feio É extremamente feio Olha eu andando Correndo ali ali Agora porque eu estou indo pra solitude É que eu vou me livrar do binjar lá Porque se em algum momento eu precisar Porque como essa aqui é a minha casa Eu vou falar... E tem um... E eu tenho um porão Eu vou guardar ele no meu porão Os corpos aqui... Não escaiam no... Não sono De novo Desconto Bom... Aqui é o lugar que eu posso guardar ele Tem um... Lugar aqui que não tem ninguém Vem cá binjar Vem cá Vem cá Vem pra lá Isso é muito bugado sabia? Bom... Tanto faz Vamos gerar o Lord Dremor aqui E... Pra quem falar Que eu não tomo conta dos meus escravos Deixar ele dormidinho aqui ó Meio torto e tal Meio... Com as pernas meio bagaçada Assim mas ele... Ele tá bem Tá bem... Ó... Tá descansando Tá com o olhinho fechado Gente... Eu fico triste tá Vim já um dia a volta Vou deixar ele descansando um pouco Que ele... Ele... Tá bem cansadinho Vou colocar ele aqui no feno ou não? Vou colocar aqui Vou colocar aqui Assim... Isso... Isso... Tá dormindo meio... Meu torto Quem nunca dormiu torto assim? Ah que bonitinho Mas é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado É... Se curtir o vídeo Por favor dá aquele like favorito Se curtir o vídeo não se inscreve no canal Se inscrevam Gostar na nossa página no Facebook E nos sigam no Twitter Até mais Valeu E abraço